Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a partir da resolução de três questões um dos tópicos do sistema muscular que são suas estruturas, mais especificamente algumas estruturas de tecido conjuntivo. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos ebooks como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então sem mais delongas, vamos resolver as três questões sobre o tema e ao fim eu trago um resumo, uma síntese do que a gente falar um pouco sobre esses tópicos. Primeira questão, cada músculo é um conjunto de fibras envolvidas por uma película de tecido conjuntivo que, por sua vez, envolve as fibras em três níveis. A saber, então, esse é o grande tema da nossa aula que são as camadas de tecido conjuntivo que vão envolver as fibras musculares e os grupos de fibras musculares de forma geral. Então quando a gente fala dessas camadas de tecido conjuntivo, nós vamos ter três camadas. O endomísio, que é a camada de tecido conjuntivo que vai percorrer toda a fibra muscular, vai envolver cada fibra muscular. O perimísio, que é uma camada de tecido conjuntivo que vai envolver feixes de fibras musculares. E o epimísio, a camada mais externa de tecido conjuntivo que envolve o músculo como um todo, o ventre muscular como um todo. Então quando a gente fala das camadas de tecido conjuntivo no sistema muscular, nós vamos ter essas três camadas. O epimísio, o perimísio e o endomísio. Então nesse caso, na primeira questão, nós vamos ter a alternativa B, a correta. O endomísio, a camada mais interna, a camada que vai envolver cada fibra muscular. O perimísio, aquela que envolve feixes de fibras musculares. E o epimísio, a camada mais externa que vai envolver o ventre muscular, o músculo como um todo. Segunda questão, os músculos esqueléticos individuais são formados por um número variável de feixes musculares denominados D. Então a gente falou dessas camadas de tecido conjuntivo, mas é importante a gente ressaltar que a gente tem a fibra muscular e esses feixes de fibras musculares que vão formar o músculo como um todo. A gente tem a contração a nível micro, então cada fibra muscular vai ter a sua contração. E a gente juntando todas as fibras musculares de determinado músculo, a gente tem uma contração a nível macro, uma contração em maior escala. E aí quando a gente fala desses feixes de fibras musculares, que são justamente os feixes de fibras musculares envoltos pelo perimísio, a gente chama esses feixes de fascículos. Então a gente tem a fibra muscular, que é a menor unidade do músculo, enquanto que os feixes dessas fibras musculares são denominados de fascículos e são envoltos pela camada de tecido conjuntivo chamada perimísio. Então mais um termo aí para a gente se ligar quando for falar das estruturas de tecido conjuntivo no sistema muscular. Então feixes de fibras musculares são, alternativa B, os fascículos. E terceira questão, a figura a seguir mostra uma representação da estrutura de um músculo esquelético. Os constituintes indicados por 1, 2, 3, 4 e 5 são respectivamente. Então quando a gente olha essa imagenzinha, no número 1, a gente vai ter a ligação entre o músculo e o osso, que aí a gente chama o termo correto para se utilizar essa estrutura, que vai ligar o músculo, o ventre muscular ao osso, a sua inserção é justamente o tendão. Então o número 1 corresponde ao tendão. O número 2 vai ser a camada de tecido conjuntivo que envolve o ventre muscular, o músculo como um todo, que aí como a gente falou lá na primeira questão é chamada de epimísio, a camada mais externa de tecido conjuntivo. No número 3 a gente vai ter a camada de tecido conjuntivo que vai envolver ali os feixes de fibras musculares. Então não está muito claro, de fato, a determinação do ponto 3 e do ponto 4, mas se a gente olhar atentamente, no número 3 ele vai indicar a camada de tecido conjuntivo que envolve um feixe de fibras musculares. Cada um desses pontinhos corresponde a uma fibra muscular, e a camada que vai envolver esse feixe de fibras musculares é o perimísio. No número 4 ele vai determinar ali a camada de tecido conjuntivo que envolve uma fibra muscular. Poderia até ser colocado essa setinha em outro canto, mas nesse caso, a partir dessa alternativa, se a gente ver que ele está falando da camada de tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular, que é o endomísio. E por último, no número 5, a gente vê a menor unidade, que é justamente a fibra muscular. Então, relembrando, no número 1, a estrutura que vai unir o músculo, o ventre muscular, ao osso, é o tendão. No número 2, a camada mais externa de tecido conjuntivo que envolve o músculo como um todo, o ventre muscular, o epimísio, número 3, o perimísio, número 4, endomísio e no número 5, a fibra muscular. Nesse caso, temos a alternativa A, a correta dessa terceira questão. E aí, só para finalizar, a gente tem um resumo, uma síntese dessas estruturas de tecido conjuntivo do sistema muscular. Então, eu trouxe essa imagenzinha aí que dá para ver de forma mais específica cada uma dessas estruturas. Primeiramente, uma estrutura importante para a gente destacar é o tendão, que vai fazer essa união do músculo com o osso, do ventre muscular, do músculo como um todo, com o osso. Então, o tendão é a estrutura que faz essa ligação, essa união do músculo com o osso. O epimísio, que é a camada de tecido conjuntivo mais externa, que ela vai envolver o músculo como um todo, o ventre muscular por completo. O perimísio é a camada de tecido conjuntivo que vai envolver os feixes de fibras musculares. Então, quando a gente tem uma união de fibras musculares, os feixes de fibras musculares, esses feixes são chamados de fascículos e a camada de tecido conjuntivo que os envolve é justamente o perimísio. E, por último, nós temos o endomísio, que é a camada de tecido conjuntivo que vai envolver cada fibra muscular. Então, a gente vai ter, a nível macro, a gente vai ter o epimísio, que é a camada que envolve o ventre muscular por completo. O perimísio vai envolver os feixes de fibras musculares e o endomísio é a camada de tecido conjuntivo que vai envolver cada fibra muscular. E, com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando estruturas importantes do sistema muscular. Esse é um tema que a gente já trabalha lá no nosso curso online. Temos também no nosso curso, o mini curso de fisiologia simplificada, que a gente também trabalha o sistema muscular. Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, você pode conhecer o nosso curso online da preparação à aprovação. O link está na descrição desse vídeo. E, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.